SEU PODE E DELA SEU PODE E DELA SEU PODE E DELA SEU PODE E DELA JANGLE CTA Tem um tem um tem... Bem mais um ticca está direita Está lá mais um à direita mano Tá ai? Eu estou sem balas Verso Tá chozinho UUUU, que puta pá Que puta de perifério Dez no M4 carajo Não, eu pensei que ele ia logo morrer, pensei que ele ia abrir Não, sempre morrias tu, então eu plantaste até ao fim e eu esperei para aí 2 segundos depois de plantares ao teu lado Vou mandar, andei Cabeça Um atal Consegue? Vamos para cá CT Costas, costas Escuro, escuro, morreu Puta do que caralho, é só piruetas Um atal Estou a 10 Estou a 30 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 Caralho, eu fiz de Tk, mano Estavas a minha frente Estou a 30 Está onde? Olha, está machinado Onde? Estou indo Estou indo Estou a 30 Estou indo Estou a 30 Estou a 30 Estou a 50 Exatamente Clearly Estou a 30 Estou a 30 Na madeira Tá é miejscar Ah, comet election Ok, am Germans Estou a 20 Estamos jogados Aguil ou Defuse Estava a contar com o crowdspeak dele, por isso é que meti a mira tão para baixo, que ele faz sempre crowdspeak, estão a ver? E pronto, e agora eu fui para o short e eles vieram bem, caralho, esmafondou a puta da minha vida também, caralho. Passa-me dos cornos, toma lá isto. E rip, não é? 1 para 3, aquele costume. Vai, não sejas perfeito. Ah, glock-se e salva. E já te ouvi. Vented. Oh, que merda. F***. Pode ser. Há 10. Onde estás? Há 10. Estão em casa. Está bem. Mais um. Estou lá. Fala lá. Fala na casa. Bem bem. Dei lhe era ainda. 2 esquinas. E o meio. Vamos fazer uma play manhosa. Ok? Play, minhosa Foda-se Eu avisei que era minhosa Ok? Era um boost? Não dá mais um Oh, Shaka 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 Boa Edвед Está o outro Na мне estáene N Então era a minha esta play Roubaram-me a ultima Kaomeback is real Mذ вод fier stat Nunca desisti nesta p*** desta stream Sempre para cima deles Aquele collateral bonito nas ventes Gostei tanto, soube-me tão bem Muito parabéns 20 Aninhos, não custa fazer 20 e se 20 é igual a fazer 18 o cara não custa, quando chegares aos 25 o que é que custa? Começas a perceber que estás mais perto dos 30 do que o caralho aí é que tu vai custar a mim costou-me fazer 25 e costou-me fazer 35 35, eu fiz os 30 anos a cagar tranquilíssimo da vida 30 anos, opa, já tinha a mentalidade mentalizei-me nos 30 quando fiz 25 opa, olha, qualquer dia tenho 30 agora, mentalizar-me nos 40 quando fiz 35 é que foi muito afetido é que um gajo já fez-me meio caminho vou flashar duas, marinheiro uma, duas, estão a saltar puta, caralho já está a cagar oh marinhas, foda-se des-te baita aos dois que tu foste mandar foda-se, oh marinhas tens que abrir mais um bocadinho ficou ali no canto incunado isto é tal coisa, ele está sempre a correr e o caralho ele está sempre a correr e a saltar para cima dele depois quando tem que segurar um ângulo defensivo não sabe o que é que está a fazer se ele está aberto um bocadinho mais de lado abre a puta mais cedo certo? se ele abre a puta um bocadinho mais cedo as flashes do Fox rebentam forte o Fox faz a play dele o Muto faz a play dele fica tudo muito mais maluco ele encosta-se muito à direita mata o Fox a meter as flashes para depois apanhar uma equipa toda de costas de famas pá, ele mata o primeiro e depois não aguenta mas isso mas olha que o spray eu não gosto eu não vou dizer nada, mano vocês dizem ah esgaça marinhos o que é que vocês faziam? esgaçavam igual a famas vocês só é malucos, caralho a famas ali é tipo tentas mandar um headshot no primeiro se não entra bem o headshot o gajo está de costas oh caralho vais ter que spray-á para matar o primeiro já não matas o segundo é uma famas puto, vocês já sabem como é que é spray transfers de famas se é preciso teres uma sorte do caralho e acertares os tios todos ou então se és os chantares oh caralho ele aí construiu o seu nome e criou a sua marca Fael mas tu tá pá, é assim nós devemos ter aqui algum problema de comunicação Fael eu também tenho uma marca eu também tenho um computador com o meu nome certo? eu só não tatuo a minha pizza com o meu nick eu metia aqui Zorlac na pizza não preciso porquê? porque a pizza não dá para desatarrachar porque se eu desatarrachasse o caralho escrevia lá a minha assinatura para o pessoal perceber que a marca é que era porque era de assinar o cara não tens noção era de fazer mesmo uma puta de uma assinatura estás a perceber que é para tu perceber foda-se esta merda é de outro nível mas ninho estamos a falar do quê? estamos a falar de conteúdo caralho não estamos a falar de marcas ou de não sei o quê estamos a falar pura e simplesmente de conteúdo certo? houve youtubers que me disseram na cara velho os youtubers já não estão a trabalhar em CSGO já não há skins eu mas era por causa das skins que tu trabalhavas em CSGO? eu ah mano claro coisa e eu está-se bem claro mano então é o que bate e eu disseram-me na cara mano disseram-me isto na cara estás a ver? com uma granida a puxar-me o braço você vê o que é que é a pequenina a puxar-me o braço? oh carido não respondas vai lá pelo amor de Deus andamos embora e eu está-se bem o VM diz gameplays não jogas um caralho és um buça de merda o que é que tu estás aqui a fazer às 3 da manhã? boto what the fuck eu não jogo um caralho e tu não tens andamento para jogar comigo é isso? espetacular adoro a segunda merda que eu que eu mais odeio ok? a seguir a aranhas ainda mais estúpido que a aranhas sabes o que é que é? que eu não gosto é tipo de vídeos de extraterrestres e o caralho pá não gosto mano tipo daqueles filmes de terror estou a ver tudo pá fantasmas e o caralho monstros e zombis godzillas e o caralho estou a cagar é tudo tranquilo múmias é tudo tranquilo extraterrestres eu não curto mano ok? extraterrestres mano eu fico mesmo hum epá e o que é que porque eu penso assim o que é que eu fazia? pá tu com extraterrestres não tens hipóteses não é? uma múmia tu foges mano a múmia vai da lenta certo? tipo epá um gajo tipo um fantasma epá o fantasma não te faz nada não te faz nada caralho hum tchau mas se for se for com extraterrestres um gajo não consegue pá um gajo diz pronto estou fodido o extraterrestre tem lá a tecnologia toda do caralho que me foda e olha estou fodido portanto eu não gosto dos extraterrestres pá mas hum e existem de certeza não acredito que venham cá não pensem não acredito em ovnis e o caralho estás a ver? acho que isso é tudo fachado e merdas para sei lá para se tornarem virais e para fazer dinheiro e o caralho mas nada estás a ver? mas hum a verdade é esta mano eu não pá não sou muito assustadice pá não sou muito assustadice quando era puta até gritava tipo quando sim eu falei uau até saltava com um susto qualquer pá mas não sei pá se calhar é com a idade ou não sei o que não sou muito assustadice sou aquele gajo que tipo se o copo vai a cair eu ainda tento apanhar o copo mas se vejo que não dá fica meio olha partiu tipo não salto não me assuste não nada olha partiu também não fico chateado partiu-se um copo que se a foda e agora nunca te esqueças velho brisa da manhã passou no cu e gostou é gay umas vezes mais presente outras mais ausente mas sempre aqui velho um abraço brisa da manhã passou no cu e gostou é gay lembro-me perfeitamente dessa frase lembro-me perfeitamente dessa frase essa foi a que te marcou pá já tivemos aqui muitos momentos únicos pá essa é eu lembro-me perfeitamente dessa frase o gajo chama-se Pride e tem um bom nome porque vejam só o coiso vejam só a página de Facebook do gajo a traseira de um BM num 640D com um Rolex na mão o nick dele é Pride o nick dele é tipo orgulho certo isto não é bem orgulho mano mas já está-se bem é o BM do pai epá não sei não foda-se ah mas as opiniões são importantes são como as vaginas não é cada gajo já tem uma e quem quiser dá dá não é quando quiser dá dá mas a verdade está-se toda a gente a cagar para isso foda-se digo-vos sinceramente ok vocês eu digo-vos sinceramente vocês não ouviram tudo porque não calhou ok só para vocês terem noção eu tive que ir à casa de banho tipo deu-me vontade de ir à casa de banho assim brutal de um momento para o outro correto pá era o jantar claramente não é normal fui à casa de banho e sabem quando vocês têm uma vontade de ir à casa de banho tipo tá de um a dez está no nível seis está a ver do género uau isto está intenso tenho mesmo que ir à casa de banho agora ok pronto sim senhor pronto vou à casa de banho são muitas horas a streamar o pessoal percebe um gajo tem vontade de ir à casa de banho tem que ir eu não costumo de ir e eu a seguir estou no seis mas quando entras na casa de banho certo quando entras na casa de banho esta vontade seja o que tu quiseres estiver no quatro passa para seis estiver no seis passa para o oito certo faz sentido ou não faz sentido ou não exatamente esta vontade passa para oito e o que acontece aqui é simples é um gajo estava no oito e e basicamente tipo a minha casa de banho é mesmo à frente do é mesmo à frente do meu escritório é mesmo à frente portanto eu tenho que fechar a porta porque senão vocês ouvem o autocolismo e tudo mais e para vocês terem noção o que aconteceu foi eu não fechei a porta do escritório porque pá é na boa para ir à casa de banho basta fechar a porta da casa de banho vocês não ouvem e um gajo quando estou a fechar a porta da casa de banho em que esta vontade passa de seis para oito o que aconteceu foi eu tomei banho quando cheguei a casa e pá não fiz uma coisa que faço sempre que é pegar na puta do 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 pano da como é que se diz o pano da banheira aquele pano da banheira não é o pano da banheira é tipo o da banheira sim também não é aquela coisa de plástico da banheira para um gajo não escorregar sim pronto isso está pendurado na parede porque pronto gás verdosas mas o do chão aquele dos pés ficou lá e eu quando abri a porta mas ficou lá tipo eu não o dobrei não o meti na banheira estão a ver como eu faço como eu faço sempre por acaso não faço na banheira faço no vidro penduro no vidro não pendurei no vidro eu deixei no chão esqueci-me então quando abri a porta por cima do pano a minha casa da banheira é boé pequenina é boé pequenina então quando quando vinha a fechar a porta o pano enrolou-se todo na puta debaixo da porta estão a ver então a porta não andava estão a ver o tapete nos pés caralho onde tu metes os pés molhares a porta não fechava moral da história a porta não fechava eu a tirar o pano não conseguia porque tentei forçar isto não está a andar força força pior aquilo ainda ficou mais preso eu puxava o pano com toda a força o 8 já ia no 9 já ia no 10 houve uma probabilidade aqui não sei se de 20% se calhar de 20% de eu com a stream ligada e com as duas portas abertas portanto com as duas portas abertas me poder cagar todo na eventualidade de ter de dizer lá do fundo pessoal eu acho que isto vai demorar um bocadinho mais se calhar é um banho rápido estão a ver porque obviamente aquilo já estava no 10 caralho já estava no 10 e eu a puxar aquela merda e não saía mas depois pronto daquele jeitinho na porta respira fundo daquele jeitinho na porta é por aqui sai zuca consegui tirar fechar a porta e fazer um negócio básico fácil mas houve uma probabilidade houve uma probabilidade a meio de dem do manpoca vai assim o espírito diz só lá que aprenda a jogar carachão 5 da manhã há muito porno mesmo